A CIDADE NO BRASIL Correndo? Esse é meu pé, né? Uma das mulheres mais belas deste país. Pele perfeita, corpo perfeito. Rose de Primo, atriz, maneca e carioca. Rose, você poderia abrir a boca para provar que é também inteligente? Iogurte Natural Vigor. Faz bem até para os olhos. Ótimo. Eles conseguiram o filme. E é ótimo, é ótimo. Isso aí deu uma confusão, esse anúncio. Acharam que era... Nossa, faltaram me bater. Gente, eu conversei aqui com a Rose de Primo. Rose, muito obrigado pela tua presença. Tchau. 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 Tchau.